Bom dia! Aqui quem fala é Fabiane, do Morro dos Pinheiros. Pra variar, eu vim falar da ladeira, né? Só que tem que, dessa vez, eu vim falar que a gente foi atendido, ó. Fizeram uma obra, abriram. Tem um buraco, carro não sobe, carro não desce. E o que que acontece? Há três dias a prefeitura não põe o pé aqui. E nós moradores não podemos sair de dentro de casa. Por quê? Porque não tem como sair, tem pessoas de idade, não pode sair. E o que eles alegam é que acabou a manilha. Acabou a manilha na prefeitura. Não tem manilha, não tem verba pra manilha. Então, o SOS, o Morro dos Pinheiros, urgente, porque a ladeira acabou de se quebrar toda, mais do que já tava. Ninguém aguenta mais. Pelo amor de Deus, Secretário de Serviços Públicos, compra manilha. Por favor. Eu não posso acreditar que na hora do meu sonho realizado, que era fazer a ladeira, eu não consiga. Obrigada. Espero com resposta do Poder Público. SOS Morro dos Pinheiros. Continua.